E a violência no trânsito é o tema do Maio Amarelo, o mês de conscientização sobre a gravidade dos acidentes e ainda também para alertar sobre os cuidados na hora de dirigir. Só em Dourados, 154 pessoas ficaram feridas e outras 10 morreram esse ano. E é sobre isso que eu converso ao vivo com a Thalita Andrade. Bom dia, Thalita. Bom dia, Verusca. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço da Manhã de hoje. Pois é, o trânsito aqui na cidade de Dourados tem chamado bastante atenção neste ano de 2022 pela violência e principalmente pelo número de vítimas fatais. A gente está nesse momento aqui na Avenida Marcelino Pires e acompanhávamos aí o destaque do Rodrigão sobre as imprudências que acabam levando a acidentes e muitos deles com morte, Verusca. Inclusive, a gente flagrou aqui vários motociclistas que estão furando o sinal vermelho, mesmo com a nossa presença aqui, mesmo com a presença da câmera e mesmo com a presença da nossa entrevistada, a Miriam Ribner, ela que vai falar pela Agetran, a Agência Municipal de Trânsito aqui de Dourados, sobre a campanha do Maio Amarelo e como que vai funcionar o foco principalmente nessa conscientização dos motoristas aqui na maior cidade do interior do estado. Bom dia, Miriam. Bom, o foco do Maio Amarelo aqui na cidade é justamente sobre essa questão da imprudência, né? Bom dia, Thalita. Bom dia, Verusca. Bom dia a todos. Isso. O Maio Amarelo é um movimento que nós fazemos a nível internacional para a redução dos acidentes, das vítimas lesadas com o trânsito de todo o nosso país. Esse ano, nós temos como tema nacional, emitido pelo Senatran, Juntos Salvamos Vidas. E é o que você falou, Thalita. Nós estamos também com essa preocupação com o número de acidentes, com o número de vítimas fatais. E o que causa tudo isso? E o que causa tudo isso, Miriam? É a imprudência, é o uso de celular, é a velocidade? O que vocês percebem aqui em Dourados que é mais grave? Exatamente, Thalita. Infelizmente, a imprudência, ela é considerada o fator principal, né? O número de uso de celular é muito alto, mas também a velocidade. A velocidade é a que mais nos impacta. Por quê? Mesmo sendo no perímetro urbano, onde a nossa velocidade máxima, dentro da região de Dourados, na nossa cidade, é 50 por hora, nós facilmente faragamos motoristas acima de 50 por hora, desrespeitando velocidade, não utilizando cinto, celular muito. O celular não é só o condutor do veículo. Hoje nós temos os ciclistas, infelizmente, os motociclistas e também os pedestres, né? Nós vemos isso aí a todo momento nas vias, quando eles atravessam a via pela faixa ou cortando os veículos. Então, assim, Thalita, infelizmente, todos os usuários, nós temos imprudência, ciclistas, motociclistas, pedestres e também os condutores, né? O número de vítima fatal tem chamado a atenção também aqui em Dourados, né? Com certeza, né? É uma preocupação. Nós sabemos que Dourados é uma cidade polo, onde nós temos hoje uma frota de 167 mil veículos. Mas, com isso, também, nós temos os veículos que vêm de fora, né? Diariamente, para fazer aí suas compras, para os médicos, universidades, né? Então, isso tudo favorece o quê? Um aumento, uma disputa muito grande desse espaço coletivo. Nós temos que entender que, para esse espaço, para que ele seja harmônico, nós temos que ter respeito, né? Entender que tem empatia, que o meu direito termina onde começa o direito do outro. E, principalmente, respeitar as legislações de trânsito. Perfeito. Está dado o recado aí pela Miriam Ribner, ela que é da Agência Municipal de Trânsito aqui de Dourados, mas esse recado que ela deu, né, Verusca, ele serve para qualquer pessoa de qualquer cidade do Estado que esteja nos acompanhando hoje, com relação a essa questão da segurança no trânsito. Eu vou pedir para o Adalberto Domingos encerrar aqui, mostrando um pouquinho da movimentação na Avenida Marcelino Pires, que é uma das principais aqui da cidade de Dourados, onde, inclusive, há uma incidência grande de acidentes. A gente está acompanhando aí o moço aqui, seguindo com a carretinha dele, na contramão, o que é um perigo, o que não é permitido pela legislação de trânsito, inclusive um flagrante aqui da nossa equipe nessa manhã em Dourados. E eu reforço, Verusca, que essa campanha do Maio Amarelo é muito importante. Não à toa a gente fala sobre ela todo ano, não é mesmo? Eu volto com você aí no estúdio. Gente do céu, com uma criança na carretinha, né, que perigo isso. E ele continua, é isso que eu estava falando ali, quando o Rodrigão mostrou, né, a câmera filmando o cara, passando no corredor do ônibus, furando o sinal de trânsito, e a câmera mostrando ao vivo e ninguém está nem aí, ele é a mesma coisa, né? A questão ali não é nem montar, né? A questão ali é você orientar mesmo, porque isso pode causar um acidente grave de trânsito, perigoso para ele, para a criança e para o motorista mais desatento, né? Fica aí o alerta. Precisa de fiscalização, gente. É fiscalização. Se tem alguém ali fiscalizando no trânsito, isso não acontece, não é verdade?